E o Freud vai dizer, não é tão simples assim, quer dizer, nós podemos estar na situação de massa quando nós colocamos o líder da massa no lugar do nosso ideal do eu, esse é o perigo. A psicanálise está de volta por aqui, desta vez com a doutora em teoria psicanalítica Nina Saroudi. Nina comenta o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Freud, e discute suas relações com o tempo presente. Entenda de que forma a psicologia individual é inseparável das massas e por qual razão colocamos democraticamente líderes totalitários no poder. A professora comenta ainda sobre a relação entre Freud e religião, refletindo sobre o atual contexto brasileiro. Psicologia das Massas e Análise do Eu é um texto do Freud, de 1921. É importante lembrar que o fascismo na Itália chegou ao poder em 1922, então quando a gente se lembra disso o texto faz muito mais sentido do que descontextualizado. E nesse texto o que o Freud faz na verdade é praticamente um trabalho acadêmico, ele revê a literatura sobre psicologia social, psicologia das massas. Especialmente, ele analisa especialmente um autor chamado Gustave Lebon, que aliás era uma espécie de ídolo de Hitler, Mussolini, os nazi-fascistas beberam muito nas ideias dele. Porque, na verdade, ele faz uma espécie de ídolos científicos, entre aspas, dos preconceitos e dos lugares comuns sobre as massas desse período. E o Freud, como sempre, pega o touro à unha, pega o texto e retrabalha esse texto, evidentemente, com as ferramentas dele próprio, Freud, da psicanálise. E o que eu acho que é o mais fundamental, a grande lição desse escrito do Freud, é que há uma continuidade entre a psicologia individual e a psicologia dita social ou grupal. A gente não pode se eximir de responsabilidade, digamos assim, por aquilo que nós fazemos em grupo. Embora em grupo, evidentemente, a gente vê isso em qualquer show, qualquer jogo de futebol, qualquer manifestação, o nosso comportamento não seja o comportamento habitual. A gente é capaz de fazer muita coisa em grupo, que a gente não tem coragem de fazer quando a gente está sozinho, na vida cotidiana. No entanto, para dizer de uma maneira bem direta, aquilo que a gente faz em grupo, a gente, na verdade, tem muita vontade de fazer no cotidiano, na chamada vida normal, quando a gente está sozinho. Só que as repressões, a cultura trabalha no sentido de segurar, como eu brinco, o orangotango interior, que tem dentro de todos nós. Só que em grupo isso fica aflorado. É mais fácil esse animal, essa besta, sair do que quando a gente está sozinho. Já na eleição do Trump, essas questões todas ligadas ao comportamento das massas, todas as surpresas que nós temos tido com as ditas massas, que agem de uma maneira que parece absolutamente ininteligível. A gente vê no Brasil, nos Estados Unidos, mas também em outros países, como a Hungria, por exemplo, enfim, vários governos do leste confirmam a existência desse comportamento grupal, que parece não fazer sentido. As massas têm agindo contra si mesmas. Então, eu confesso que eu estou relendo o texto e relendo o Freud para sobreviver nesses tempos, para tentar entender alguma coisa. Porque eu ainda sou uma pessoa ultrapassada que acredita que a razão pode nos ajudar a sobreviver. Nada indica que eu tenha razão, mas eu continuo apostando que eu sou uma iluminista ainda convicta e acho que a gente pode tentar entender sim e, obviamente, fazer alguma coisa para que a gente não caia de novo, por exemplo, no Holocausto, numa situação de guerra civil, de genocídio, porque o grau de irracionalidade das massas já está há muito tempo pronta para isso. Parece que falta um chamadinho para que a gente tenha de novo a repetição do que aconteceu. Na Itália, na Alemanha, enfim, infelizmente o quadro é esse. Então, a minha tentativa é de falar de novo do Freud, mas muito claramente usando o Freud como ferramenta para compreender o nosso tempo. E, especificamente, claro, a nossa situação aqui no Brasil, que é muito radical. Se a gente imaginar, por exemplo, como o Hitler se comunicou com as massas, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ouvir os discursos do Hitler, é uma coisa impressionante. O Hitler é um exemplo muito claro do que o Freud chama do líder ideal. O líder que funciona, ele é robustamente narcisista, ele tem absoluta convicção do que ele está falando e, por isso, ele consegue convencer as pessoas a agirem contra os seus próprios interesses. Só voltando um pouquinho, o que eu estava falando da ligação entre o que nós temos dentro de nós e o que nós fazemos quando estamos na situação de massa, muito sinteticamente, para o Freud nós temos três instâncias psíquicas. O eu, o inconsciente e o supereu, que inicialmente ele chamou de ideal do eu. E o que ele diz no Psicologia das Massas é que o líder das massas ocupa para a massa o lugar do ideal do eu. Quer dizer, nós temos dentro de nós, inicialmente, pela nossa identificação com os nossos pais, é a primeira, ou as pessoas que cuidaram de nós, as figuras parentais, nós criamos um ideal do eu a partir das primeiras identificações com as figuras parentais e, posteriormente, por exemplo, com professores, com amigos, pessoas que nós admiramos. É como se fosse um precipitado de identificações que cria em nós essa figura ideal. E nós queremos, obviamente, chegar perto desse ideal. O que, passando então para a Psicologia das Massas, o que o Freud vai dizer nesse texto é o seguinte, nós temos uma ligação, existe uma ligação íntima e indissociável entre Psicologia Individual e Psicologia Social. Não há essa ruptura, ao contrário do que, por exemplo, diziam os autores que alimentaram o fascismo. Ah, não, as massas podem ser manipuladas porque elas são totalmente irracionais e etc, etc. E o Freud vai dizer, não é tão simples assim. Quer dizer, nós podemos estar na situação de massa quando nós colocamos o líder da massa no lugar do nosso ideal do eu. Esse é o perigo. E, nesse sentido, a democracia é uma coisa difícil e trabalhosa porque um líder democrático de verdade jamais vai se colocar no lugar do ideal do eu. quer dizer, somente um líder totalitário vai dizer eu sou o que vocês deveriam ser, de alguma forma. Se a gente olhar o Trump, por exemplo, uma amiga minha diz uma coisa ótima. O Trump é tão narcisista, mas tão narcisista, é quase uma criança, que ele faz biquinho. Vocês já viram nas entrevistas? Ele faz um biquinho como criança de cinco anos que está com aquele narcisismo assim, a flor da pele, né? Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, né? Então, o Trump, ele convence as pessoas que, obviamente, seguem a votar nele porque ele é, ele acredita nele, absolutamente. E esse narcisismo robusto do Trump é muito atraente para quem não tem, digamos assim, uma constituição psíquica é difícil usar uma palavra que não sou esquisita, enfim uma constituição psíquica, digamos, saudável o suficiente para conviver com líderes que não sejam totalitários e não se coloquem nesse lugar para conviver com o líder que não é tudo para você que não diz a verdade suprema, né? Que você não admira incondicionalmente Então, esse é o grande problema hoje quer dizer, a gente está vendo e aí fica a questão é impossível resolver isso numa palestra ou num curso eu acho que é uma grande discussão que a gente vai ter durante anos quer dizer, de por que depois do iluminismo, depois do estabelecimento da democracia pelo menos no ocidente majoritariamente a gente está vendo tantos fenômenos de massas que colocam líderes totalitários no poder, democraticamente isso é a coisa mais louca como, aliás, Hitler foi colocado também a gente não pode esquecer, né? quer dizer, como é que isso funciona? isso tem a ver muito mais com a nossa subjetividade do que com... é uma coisa terrível que eu acho que está acontecendo é que a gente delega o problema, né? e eu acho que as redes sociais são muito úteis para isso primeiro que se na rede social você está protegido por uma tela seja do celular tem um problema básico na rede social na questão do diálogo do quanto a rede social pode ou não colaborar para a democracia que é a mediação da tela a democracia foi pensada lá desde os gregos como uma interação, um diálogo vivo estou falando com você, estou olhando no seu olho estou vendo as suas reações e estou me reposicionando eu particularmente não demonizo a rede social uso inclusive muito atualmente mas sem dúvida nenhuma o diálogo democrático ele já é prejudicado pela própria tecnologia porque o tempo que você tem para responder ao outro eu mesma tenho que me segurar eu já falei muita besteira em rede social porque eu não consegui parar para respirar antes de reagir àquilo que estavam escrevendo para mim para mim ou para qualquer, enfim, na minha rede então o diálogo hoje e muitos, por exemplo, o Christoph Turck que é um autor que aqui no Brasil o Sociedade é citada talvez seja o livro dele mais conhecido que foi traduzido o Christoph Turck acabou de publicar na Alemanha um livro justamente sobre o impacto das redes sociais na democracia e a tese dele é fundamentalmente essa tanto que, se não me engano, a Angela Merkel saiu do Twitter o líder do Partido Verde agora em março fevereiro, março de 2019 saiu do Twitter por causa disso porque eles começaram a perceber que, de um lado, a gente não pode demonizar a rede social é ferramenta não se discute mais isso pelo menos eu não discuto mais isso mas, ao mesmo tempo, é uma ferramenta muito perigosa para a democracia porque o diálogo na rede social é um diálogo que tende a ser intempestivo impulsivo, reativo mais do que construtivo eu acho que esse é o problema mais grave e uma outra coisa e aí, voltando a fazer a ligação com a psicologia das massas uma outra questão que é muito grave na rede social é o que o Freud chama do contágio do poder de sugestão que as massas têm quer dizer, nós podemos ser as pessoas mais digamos, refinadas educadas e polidas do mundo mas quando a gente vai para uma manifestação política a gente grita palavras de ordem a gente sente uma, digamos, uma vibe que não é muito a nossa cotidiana tem uma energia ali que é contagiante dos outros esse é o perigo também da manifestação você pode ser contra a violência mas se tem um grupo do teu lado que começa a jogar coquetel molotov e a polícia te ataca a tua tendência é tomar um lado e fazer o que o teu lado está fazendo na rede social isso também acontece esse poder de sugestão e agora no Brasil é terrível porque a gente tem praticamente duas redes a rede da direita e a rede da esquerda então o que sai numa rede tende a envolver é como se fosse um pouco uma manifestação com o agravante de que só que não quer dizer, é e não é por quê? porque você está protegido pela tela você pode apagar uma publicação quando você está ali no calor do acontecimento não tem jeito, né? levou um coquetel molotov na cabeça você vai pagar por isso o resto da vida então existe uma eu acho que realmente atualmente pelo menos a rede social já está tendo o efeito inverso do que ela teve inclusive no início que foi ajudar organizar alguns grupos marginais e até fomentar mesmo a democracia na medida em que você tem liberdade na rede mas eu acho que a gente está usando muito mal senão a gente não estava na roubada que está bom, o Freud fala muito de religião na obra dele tem uma série de textos sobre religião e o Freud tanto que ele se definia o Peter Gay até usou isso na biografia um judeu sem Deus o Freud claramente é um crítico ele é um iluminista ferrenho também acreditava profundamente na razão na possibilidade da razão nos livrar do sofrimento da injustiça apostava nisso apesar de ter criado algo que foi escandaloso na época em 1918 que foi o conceito de pulsão de morte o conceito de pulsão de morte é o que faz do Freud um iluminista não me lembro mais quem foi o autor que disse por exemplo que ele era um iluminista um iluminista triste ele não é um iluminista que acredita cem por cento nessa possibilidade iluminista ele tem faz sempre essa ressalva não mas tem lá a pulsão de morte tem um desejo também do homem de morrer e morrer a sua própria maneira isso é que é interessante por exemplo você eleger um ditador democraticamente é uma maneira de você escolher a sua morte você sabe que vai morrer e mesmo assim você vota é impressionante né quando a gente investiga hoje é por que que as pessoas votaram como votaram muitas vezes você só escuta essa é quase uma pedra no caminho porque sim mas por que sim você vai se ferrar né você não está enxergando isso é mas a opção de construir com as pulsões de vida um regime democrático que não é perfeito no qual você tem que tolerar a dúvida pra muita gente se tornou insuportável e aí eu sou obrigada a falar do caso brasileiro porque é fato que essa essa esse quadro que nós temos no Brasil hoje tem muito a ver com a religião tem muito a ver com os diversos porque não existe um só fundamentalismo pentecostal né eu acho que se a gente não analisar isso nesse momento no Brasil a gente vai condenar o país a sua própria ruína a sua própria morte porque o que que acontece não só no fundamentalismo nos fundamentalismos cristãos que nós temos no Brasil mas em todos os fundamentalismos inclusive nos Estados Unidos muito fortemente o fundamentalismo não tolera a dúvida e é por isso veja bem a religião segundo Freud é uma ilusão o Freud é cruel com a religião é extremamente crítico né num texto de 1927 chamado futuro de uma ilusão né ele diz que por exemplo a crença em Deus é uma insistência infantil na existência de um pai perfeito protetor né que se uma pessoa amadurece psiquicamente ela não precisa mais desse pai né então ela não precisa de religião mas o que que ele observa ao mesmo tempo a religião é uma coisa ambígua porque se ela de um lado infantiliza porque todas as religiões dão uma explicação né é para o nosso sofrimento e geralmente eu não vou generalizar até porque não tenho competência para isso geralmente as religiões dão uma explicação que consola né uma explicação totalitária que consola e por isso elas são muito importantes mas elas também são importantes e isso o próprio Freud analisa num livro de 1913 chamado Totem e Tabu elas são importantes porque elas são civilizatórias na medida em que indicam o que é proibido e o que é permitido né o tabu é essa regra fundamental e as religiões sempre trabalharam as religiões quando elas não são atenção porque isso é uma diferença essencial uma religião quando ela não é fundamentalista quando ela tem abertura para o diálogo quando ela tem uma abertura para a reflexão quando ela olha para o aliás não tem como não citar o Papa Francisco nesse momento o Papa Francisco ele está dando uma lição nas falas dele nos posicionamentos dele civilizatória eu que não sou pessoa crente tenho vontade de me converter por causa do Papa Francisco por quê? porque ele está mostrando como a religião pode ter um papel civilizatório e sem que a gente esqueça as atrocidades que a igreja já fez ao mesmo tempo eu acho a posição dele de uma maturidade psíquica existencial política impressionante né deve ter lido Freud o Papa Francisco eu acredito nisso ele é um homem muito culto deve ter lido alguma coisa para se ajudar nessa tarefa né isso de um lado e a gente tem líderes religiosos hoje ou líderes políticos o que é pior que se aproveitam da religião fundamentalista para quê? para expulsar a dúvida da cena é eu não acho que é exagero dizer que o nosso maior risco hoje no Brasil não é um regime totalitário como houve na Itália na Alemanha e mesmo na antiga União Soviética na época do Stalin por exemplo eu acho que o nosso problema é virar um governo teocrático e em governos teocráticos você não tem espaço para dúvida você não tem espaço para o diálogo e por isso você não tem também espaço nem para a arte nem para a cultura porque obviamente a arte a educação a arte a cultura estão do lado da democracia ou pelo menos em princípio estão do lado da democracia da dúvida do debate do diálogo o todo da massa não é a soma dos indivíduos é como se fosse uma mente grupal que gera o efeito manada você vê o outro fazendo e aí você faz também sem que você consiga na posição de massa segundo Freud nós ficamos muito vulneráveis à sugestão há realmente um rebaixamento da racionalidade quando a gente está em massa e o contágio que é exatamente isso é a coisa do efeito manada o contágio é muito fácil e por isso que a massa é perigosa porque se você não está pensando e ao mesmo tempo é vulnerável ao contágio dá no que dá do que tem dado e é essa dinâmica de rebaixamento de racionalidade e de contágio que a gente de alguma maneira se a gente quiser ter um futuro democrático um futuro viável para todos a gente vai ter que romper com isso mas o que é difícil é que o Zizek também fala muito disso o estágio atual do capitalismo está dentro de nós é difícil expulsar porque não é mais um inimigo externo é um inimigo interno a gente não abre mão do celular não abre mão da tela a gente já não consegue a gente já está viciado nisso nesse tipo de comunicação e para romper isso agora eu acho que a gente vai ter um esforço gigantesco talvez pelo menos eu tenho até de novo quase como autoterapia pensado muito na função da arte mesmo do do contato face a face é porque se você não cria alguma coisa uma forma de expressão mais direta e mesmo assim é tão difícil o encontro é difícil no modo de vida que a gente tem hoje talvez o segredo esteja em valorizar cada encontro eu percebo que se tem alguma coisa boa nessa crise que a gente está vivendo eu acho que eu me tornei uma professora mais atenta de verdade muito mais do que antes porque existe esse desespero no ar então não adianta você ir para uma sala de aula hoje com uma aula preparadinha bonitinha no seu powerpoint sem você olhar para os outros e ver o que eles estão precisando num nível muito profundo e eu acho que isso se aplica a todas as interações atualmente a gente tem que prestar atenção para não deixar que essa irracionalidade cresça essa cegueira sobre o seu próprio desejo no fundo quanta gente votou por raiva por incapacidade de lidar com determinadas coisas do cotidiano quer dizer se aparece alguém que diz não eu vou resolver isso isso daí se alguém diz que vai resolver você aposta nele sobre o que mais você gostaria de ouvir por aqui comente com a gente nas redes sociais o matéria bruta é o podcast do canal curta dedicado às artes e à filosofia entrevista por Natália Amarante edição de Juliana Zalfa voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba até a próxima para você que gosta de pensar sobre temas urgentes e relevantes para nossa sociedade a série incertezas críticas tem como objetivo apresentar questões contemporâneas importantes sobre arte política literatura economia relações internacionais sociedade e história e permitir ao espectador entrar em contato com o trabalho dos principais pensadores da atualidade entre eles Jacques Rancière Elisabeth Rodinesco e Jorge de Hilberman assista quando e onde quiser no curtaon.com.br something que é no curtaon.com.br eleite a Obrigado.